Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie, tô começando mais um vlog pra vocês Agora estou indo pra São Paulo com a minha irmã, junto da Record, olha só É que agora eles estavam com a gente nesse carro, mas agora eles trocaram pra vó deles Mas olha que temos aqui aquela coisinha, tô com a lapela Aqui temos uma câmera também deles E agora a pouco eles estavam mandando de abaixar o vidro do carro E eles estavam passando pela nossa lateral, sério, foi muito engraçado Vou mostrar meu de hoje pra vocês, porque além dessa gravação Eu vou tentar cortar meu cabelo, se eu tiver tempo eu vou marcar pra cortar meu cabelo Porque, não sei, deu na minha cabeça que já tá muito comprido, eu quero dar um bump Se der eu vou marcar Depois às duas horas da tarde eu tenho uma sessão de fotos em casa E depois umas quatro e meia eu tenho que sair pra São Paulo de novo Porque eu vou sair com meu namorado, a gente vai num evento especial que vai ter E enfim, vai ser um dia doido e eu vou tentar trazer vocês junto comigo e mostrar tudo pra vocês Então, vamos lá Então, vamos lá Obrigado, João Desculpa, eu tenho incomodado Já já não quero a fotografia do lado E ficou muito legal, a gente incomodou elas, passou vários dias gravando E foi tão legal Saímos de São Paulo do dentista e agora já estamos de volta em Vinhedo E eu vou cortar meu cabelo antes de fazer sessão de fotos Eu acho que eu vou tentar cortar uns cinco dedos, assim Porque tá muito, muito comprido mesmo E eu sei que muitas de vocês gostam do cabelão Mas eu acho que tá meio sem movimento E agora, sei lá, o cabelo fica enroscando nas coisas Então, tô pensando em cortar, tipo, isso aqui fora Sei lá, aqui Não sei Vamos ver Vamos ver Vou mostrar o cabelo Pode pôr, pode pôr Não, fica mais louco, as pontas Mais cheias Não, fica mais As pontinhas ficarem no cabelo, fica mais cheias É, mas em geral assim Eu não gosto de um cheiro de bebês, ó Por mim, eu cortava aqui Você quer aquela corta, você não corta o seu, mas você quer aquela corta Ah, o dela é curto Ah, mas é bem curto É, é verdade Você não gosta de um curto? Mas, eu gosto Ótimo É, é verdade É, é verdade E aí E aí Acho que é um pouco melhor. Ficou de diferença, mas tudo bem, né? Pega esse aqui ou daqui? Pode ser mais um doideiro. Música Tchau. Tchau. Já estou em casa. E aí, o que vocês acharam do meu cabelo? Eu cortei bastante. Ele estava bem embaixo do meu umbigo. Ele estava aqui, ó. É porque ele ainda está comprido, porque o meu cabelo era muito, muito longo. Mas eu cortei bastante, olha. Ele estava tipo assim. E eu gostei. Eu acho que ficou com uma cara muito mais, assim, de moça elegante. Acho que está chique. Está lindo. Eu amei. Sério, eu amei mesmo. Então, agora a gente vai ter a sessão de fotos. Esse vai ser o meu primeiro look. Já estou separando alguns aqui. Peguei um salto. Eu vou fazer uma foto com essa saia, que eu já tenho há muito tempo. Mas acho que eu nunca postei foto com ela no Insta. Com essa blusa. E aí, com essa blusa, eu vou tirar foto com essa calça de couro também. E estou tentando me montar mais looks. Então, agora, no momento, a Sevens está tirando a foto. Bem sensuela, hein? Olha, gente. Essa é a Fran. Ela é uma fotógrafa aqui de Vinhedo. Ela tira foto em casa, onde você quiser. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. E ela está tirando umas fotos nossas, umas fotos juntas, separadas. Então, depois vamos lá seguir ela. Terminamos a sessão de fotos. Quem fotografou a gente foi a Fran. Eu vou deixar o Insta dela aqui embaixo. Vão lá seguir, porque ela posta cada foto incrível. E assim, até para você ter de inspiração. Só para aqueles instas coringas, para você, quando quiser tirar umas fotos, você copia. Então, segue ela. Ela é muito boa. E agora, eu já troquei de roupa, porque eu estou indo para São Paulo de novo. Eu vou num evento agora à noite com ele. Tipo um jantar, assim, mais chique. Então, eu tive que colocar um look mais comportado, né? Mais bonito. Vou mostrar para vocês. Eu gostei dessa tiara, mas eu acho que não vai combinar. E eu estou amando o meu cabelo curtinho. Sério. Eu estou viciada. Nas fotos ficou lindo. Estou me achando, assim, muito mais chiquezinha. Olha só, assim, como é que está. Sério. Ó, vou mostrar meu look para vocês. Vamos ver aqui. Coloquei um vestido. Meio acetinado. Não sei se dá para ver. Ó, está vendo? Olha, ele é mais justinho, assim. Na verdade, é um macacão. Ó, atrás ele é shortinhos. Coloquei essa meia calça preta para ficar mais comportado, né? Não ficar muita perna. E esse blazer por cima, ó. Que agora eu vou amarrar aqui, ó. Pera aí. E o blazer por cima. Gente, ó. Isso aqui, ó. Faz parte de sessão de fotos e provas de roupa. Mas olha só. Mas olha só. Talvez no banheiro fique melhor. Aqui no banheiro dá para ver um pouco melhor. Olha só. É um blazer mais compridinho de amarrar. Meia calça. A bota de saltinho e de veludo também. Estou mexendo bem invernal. Comenta aqui embaixo se eu devia com essa antiarinha. Vocês acham que fica bem noite, assim? Aí eu estou com esse brinco mais comprido também. Vocês acham que está bem noite? Ou tira a tiara? Não sei. Vou ver se tem uma tiara mais escura dessa, talvez. Não sei. Mas assim também destaca o cabelo, né? Ai, eu não sei, gente. Estou mexendo muito caro. Bom pessoal, então esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia, cortando meu cabelo, assistindo de fotos. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir. Se inscreva aqui embaixo e, é claro, me acompanhe hoje nas redes sociais. Agora é isso, estou atrasada. Beijo, fui! Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintal